Malta, eu estou curioso para este vídeo Estou tão curioso que vou acender a minha gansa Mafalda Fucking Creative Gente, you are not prepared for Mafalda Creative Nem eu Como é que é YouTube? Sejam aí bem-vindaços e bem-vindaças A mais um vídeo, a mais um react de música que eu te trago aqui ao canal É verdade minha gente O meu nome é Rix e hoje, hoje vamos ouvir a Mafalda Creative A música que vamos ouvir chama-se Não é um trabalho Esta música é do álbum Recreio Álbum que eu ainda não ouvi Então, a produção desta música é pelo Realit Realit, Realit Bom, vamos lá começar Ela já começa aqui a dizer Gravar stories não é um trabalho Ela deve estar a falar dos morangos com açúcar Se calhar vê os novos morangos com açúcar Gente, mas estamos aqui para ouvir a Mafalda Creative Vamos ouvir Não é um trabalho, bora lá Olha Olha Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Gravar stories não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma pola quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Mas estou tão cansada Já tirei para aí umas duas selfies, hoje estou tão ocupada Já tive de comprar um vaso de flores A minha vida é uma miséria, sou obrigada a ir de férias Só para tirar umas fotos em Paris É obrigada a ir de férias, ó pá Trabalho em troca de ténis, mas esta foi a vida que eu sempre quis Ai ó pá Isto é satírico pessoal, ela está basicamente a descrever a cena dela E a dizer, a comentar aquilo que ela faz Pelo menos foi o que eu retirei daqui Isto tá bué, tipo, como é que eu ia te explicar? Isto é, tá bué tipo um pop com alma, estás a ver? Porque ela canta bem, ela canta bonito Depois tem o cor por trás, tá bué Vai me lembrar uma música da Disney Que música? Nenhuma, uma música nova da Disney Todos me perguntam o que é que eu faço da vida Queres ser uma empreendedora, ter uma marca bem sucedida Mas ninguém, ninguém me dá valor Já nem sei se tenho amigos ou apenas seguidores Às vezes sinto Olha que bonito, mano Que a madeira é uma ilha nos Açores Às vezes sinto que a madeira é uma ilha nos Açores Foi muito bom, mano Tirar uma selfie também não é um trabalho Isto tá bué satírico, mano Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Se a Açores não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério É, não é um trabalho a sério Mano, isto foi muito engraçado Isto foi muito creative Eu gostei de ouvir esta música Na minha opinião isto foi uma sátira Foi uma crítica àquelas pessoas que dizem Que ela não tem um trabalho Então ela defende a sua cena Fala acerca da sua cena É engraçado É engraçado ver este ponto de vista da pessoa Acho que todos nós temos opiniões diferentes Quanto a coisas diferentes Portanto, cada um deve escutar a opinião do próximo E saber interpretá-la Eu acho que tu já tens um trabalho Mafalda Mas eu não quero dizer nada Gente, quero ouvir a tua opinião Tu que estás aí desse lado Comenta, diz-me o que é que tu achaste Vou deixar o canal da Mafalda Creative na descrição Entra lá, espere-te ao conteúdo que ela tem lá no canal Ouve música nas plataformas digitais de streaming E se tu gostas de criar música Cria música Tu, tu próprio Ou tu própria Da minha parte Não tenho mais nada a acrescentar Inscreve-te aqui no meu canal Se ainda não és inscrito Ou inscrita Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo Já sabes como é que é Deixa um like para a Mafalda É isso gente Grande e forte abraço Aqui do vosso Mano Rix E eu vejo-te a ti Aí num próximo vídeo E arranja um trabalho God damn